Hoje eu trouxe pra vocês a receita desse bolo fofíssimo, feito no liquidificador e sem farinha de trigo. Verdade, gente! Nessa fofura toda. E esse bolo não tem trigo. Comece colocando no copo do liquidificador 4 ovos, 1 xícara não muito cheia de açúcar, 80 ml de óleo e 100 ml de leite ou suco de laranja pra quem não pode com lactose ou a proteína do leite. Coloque uma pitada de sal e bata por 2 minutos. Enquanto o meu bolo bate, já se inscreve no canal. Ingredientes batidos. Nós vamos acrescentar 3 quartos de xícara de farinha de arroz, 1 xícara de amido de milho e vamos usar um peneirador de farinha e vamos misturar com o fuê. Forma untada com manteiga e polvilhada. Amido de milho, massa pronta. Olha a textura dela. Ela fica assim meio ralinha mesmo, tá? Precisa ficar com medo não, porque não vai dar ruim não. Uma colher de sobremesa de fermento, fermento misturado, colocar na forma e levar pro forno pré-aquecido a 180 graus. Olha aí que massa mais linda, gente, ó. Ela fica molinha assim mesmo, tá? Fica super leve, porque ela não leva farinha de trigo. O amido de milho e a farinha de arroz são leves, então fica uma massa bem levezinha mesmo. Coloca ela aí bem no máximo até no meio da forma pra não correr o risco de derramar, viu, gente? Aqui no meu forno, ele leva mais ou menos 40 minutos pra assar, mas isso vai depender do seu forno. Se você está gostando da receita, não se esqueça de curtir esse vídeo pra me ajudar a divulgar o canal. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma das minhas próximas receitas. Nosso bolo já está pronto e está frio. Olha que perfeição que ele fica. Muito fofinho, muito macio e é uma excelente opção pra quem não pode com o glúten. Quem não pode consumir farinha de trigo. E a substituição do leite pelo suco de laranja pra quem não pode consumir lactose ou mesmo a proteína do leite. Olha só a fofura disso daqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!